Gente, o Davi que transformou esse Sincerão em um caos. Um caos. O Sincerão se transformou, foi pra cima do Davi. Lei da advogada da Yasmin foi defender Yasmin. Menino, foi um caos. Vocês gostaram do Sincerão? Gostaram da atitude do Davi? Gostaram da atitude da Yasmin? Gostaram da atitude da Lei? Eu quero que vocês deixem nos comentários aí, hein? Aquela coisa, muita gente criticando o Davi, dizendo que o Davi foi grosseiro, e que ele sempre foi grosseiro com as mulheres em chamar Yasmin de inútil. As pessoas estão falando, é, o cara chamou ela de inútil, mas aí não quer ser xingado, tal, não sei o quê. Não, não foi uma loucura, velho. Quero saber o que vocês acham. De que lado vocês estão nessa treta do Sincerão? Da Lady, da Yasmin ou do Davi? Deixa aí nos comentários. Então deixa aí nos comentários sua opinião, sua atitude. Eu acho, na minha opinião, que movimentou o Sincerão. É caos, é treta. Aí vai ter pessoas que vão ser contra, pessoas que vão ser a favor. Isso sempre vai acontecer em reality. Já tá decidido. O Davi se tornou o mesmo campeão do Big Brother, independente do que aconteça, não vai dar em nada. Eu fico pensando que vai ser aí um suposto paredão entre ele e Yasmin, né? Que eu quero ver esse embate aí entre os antes e os a favores, né? Deixa nos comentários. Eu sou o vídeo. Eu sou o vídeo.